Depois desse vídeo você não vai mais precisar esperar o dia de promoção da Shopee para comprar com frete grátis. Você simplesmente vai poder fazer suas compras aí sem se preocupar com o frete. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou passar para vocês uma dica muito valiosa que eu aprendi aí com o tempo comprando na Shopee, que vai te salvar de pagar frete. O que eu vou ensinar para vocês não é nenhuma fórmula mágica, a gente vai usar dos próprios recursos que a Shopee disponibiliza aí na plataforma para a gente não pagar o frete. A gente tem duas opções aí para não pagar o frete aí na Shopee. A primeira delas é atingindo o valor mínimo do cupom. Atualmente o valor mínimo do cupom de frete grátis na Shopee está no valor de R$29,00. Realmente é um valor um pouco salgadinho aí em comparação com o valor antigo que era no valor de R$10,00. Agora você precisa comprar R$29,00 de cada loja para você não pagar o frete aí na Shopee. Então aí é uma coisa muito importante. Se o produto que vocês forem comprar for de no mínimo R$29,00 ou acima de R$29,00, vocês não vão pagar o frete, tá? Mas sempre lembrando uma coisa muito importante, é que esse produto que vocês forem comprar tem que ter o selo de frete grátis. Aurora, que selo é isso? Bora lá para o meu celular. Já estou aqui no aplicativo da Shopee. Assim, quando vocês forem escolher algum produto, vocês vão se atentar então se esse produto tem o selo de frete grátis. Vou pesquisar agora por um produto aleatório para eu me mostrar para vocês. Vamos pesquisar por short. Bom, o selo de frete grátis, pessoal, é esse selinho aqui. Tem a bandeirinha do Brasil, escrito frete grátis, extra, acima de R$29,00. Quando tem a bandeirinha do Brasil é porque é de um vendedor local, tá? Caso você queira comprar algum produto de um vendedor internacional e não queira pagar frete, esse selinho aqui vai estar um pouquinho diferente, tá? Já já vou mostrar para vocês como é que é um selo de frete grátis quando o vendedor é internacional. Mas, quando o vendedor é nacional, fica aí a bandeirinha do Brasil. Quando tem esse selinho de frete grátis, vocês não vão pagar frete. Se vocês comprarem aí dentro do valor de R$29,00 ou acima desse valor de R$29,00, vocês não vão pagar frete. Às vezes acontece, pessoal, de mesmo produto ter o selo de frete grátis, você ainda pagar frete aí por esse produto, tá? Eu não vou explicar para vocês tudo nesse vídeo, porque que isso acontece, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou deixar um link embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado do porquê você paga frete mesmo quando o produto aí tem o selo de frete grátis, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é o selo aí de um vendedor internacional. Esse relógio aqui, ele é de um vendedor internacional, tá? E ele tem um selo aí de frete grátis. E a diferença, pessoal, de um selo de frete grátis de um vendedor nacional para de um vendedor internacional é que o selo de frete grátis de um vendedor internacional fica esse planeta aqui e esse aviãozinho. Enquanto o vendedor nacional tem a bandeirinha do Brasil. Se vocês querem comprar produtos de mais de uma loja, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que comprar R$29 ou mais de cada loja para você não pagar frete, tá? Mas, Aurora, e se o produto que eu quero comprar for menor que R$29? Bom, pessoal, agora é uma dica de ouro que eu vou passar para vocês. Vamos supor que você queira comprar um produto aí no valor de R$5. Vou pesquisar aqui de novamente por um produto aleatório só para eu mostrar para vocês mesmo, tá? Vou entrar nesse brinquedinho aqui. Ele tem um selo de frete grátis e ele está no valor de R$8,24. Vamos supor que você queira comprar ele. Aurora, mas não deu aí o valor de R$29, eu vou pagar frete. O que vocês vão fazer? Você vai adicionar o carrinho, vocês vão vir aqui nesse botãozinho adicionar o carrinho. Vai escolher aí a cor que você quer, vamos supor que você quer o preto, e você vai vir aqui adicionar o carrinho. Aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão rolar a tela aqui para baixo e vai estar o nome da loja em um botãozinho escrito Ver Loja. Vocês vão vir aqui em Ver Loja. Vamos supor que seja uma loja de maquiagem, você quer comprar, por exemplo, um rímel. Aí você já aproveita e compra aí até dar o valor de R$29, tá? Bom, é assim que eu faço quando não é dia de promoção. Bom, aqui nessa loja de brinquedos, o que a gente pode fazer? Como a gente já comprou aquele brinquedinho, a gente vai pesquisar outro brinquedo. A gente vai procurar aqui outro brinquedo dentro dessa loja, tá? Vamos supor que eu tenha gostado desse sapinho aqui. A gente vai comprar ele também. Vai escolher aqui alguma cor. Adicionar o carrinho. Aí, pessoal, vocês podem adicionar produtos até dar o valor aí de R$29, tá? Aurora, mas eu entrei na loja, não tem nada que me interessou, não tem nada que eu queira comprar dessa loja. Vocês vão pesquisar em outra loja o produto que vocês forem comprar. Vou entrar nessa loja, aí vocês vão ver aí se tem mais alguma coisa nessa loja que te interessa. Ou, às vezes, você até precise desse produto, você compra aí até dar o valor de R$29. Como o nosso acho que ainda não deu o valor de R$29, a gente vai escolher mais alguma coisa. Vou comprar esse produto aqui também. Adicionar o carrinho. Escolher a cor. E a gente vai escolher aqui mais algum produto. Vocês podem enrolar a tela aqui pra baixo. E vai aparecer os produtos aí da loja, tá? Ó, tem bastante produto aqui mesmo. Vejo até algumas coisas aí de maquiagem. Vocês podem vir aqui em produtos. E vai aparecer todos os produtos aí dessa loja. Se você quiser ver mais a fundo os produtos que tem nessa loja, vocês podem vir aqui em categorias. Aí vocês podem ir direto na categoria que vocês querem. Vocês podem vir aqui em produtos pra ver todos os produtos. Essa loja, além de vender brinquedos, ela vende outras coisas também. Como coisas de maquiagem, coisas do tipo. Então, é bem importante que vocês pesquisem bem os produtos que tem nessa loja. Porque, às vezes, tem até alguma coisa que você precise, tá? Então, dá uma pesquisadinha aí. E compra aí até dar o valor de R$29 pra vocês não pagarem frete. Agora, a gente vai vir aqui no carrinho pra ver se já deu aí o valor de R$29. A gente vai clicar aqui. Pra saber se já deu o valor de R$29, a gente vai selecionar aí a loja. Como a gente comprou vários produtos dessa loja, é só a gente selecionar a caixinha aqui da loja e já vai selecionar todos os produtos aí que a gente comprou dessa loja. Vocês podem ver que ainda não deu o valor de R$29. Então, vamos supor que você queira comprar mais de uma quantidade de algum desses produtos aqui. Vamos supor que eu queira comprar mais um sapinho desse aqui. Deu o valor aí de R$36,55. Já deu aí o valor pra gente utilizar aí o cupom de frete grátis. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em cupom SHOPI. Vão selecionar aí o cupom de frete grátis. Às vezes o seu já vai estar selecionado. Vocês apertam aqui em OK. Vão vir aqui em Continuar. E vocês podem ver que não está cobrando frete porque já atingiu aí o valor do cupom de frete grátis. Você coloca aí seu método de pagamento e finaliza aí o pedido. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!